Olá, turma maravilhosa que me acompanha aqui no meu canal. Se você está chegando agora, saudações! Sou a Nelsi e seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Alora, as férias acabaram, foram maravilhosas, mas agora é vida normal que segue aqui na Itália. Sim, eu continuo na Itália. Minha irmã voltou para o Brasil e eu acabei ficando. Por quê? Desde que eu passei uma temporada aqui fazendo meu processo de cidadania italiana lá em 2019, que eu pensava em retornar. Mas aí veio a pandemia, tudo mudou e você sabe tudo o que passamos. Mas enfim, finalmente voltamos ao normal e cá estou eu ao meu velho projeto de viver uma temporada na Itália. A Itália é um país que desperta muita curiosidade e admiração em pessoas do mundo todo. Seja pela culinária deliciosa, suas paisagens deslumbrantes, arquitetura histórica, cultura... Enfim, a Itália realmente é um lugar que não deixa ninguém diferente. E por estar aqui, vivenciando tudo isso, que me sinto na obrigação de compartilhar no meu canal todas as minhas experiências desta nova fase. E será que a vida em Itália é realmente bela? Situações cotidianas que a gente enfrenta no nosso país é uma coisa. Agora, num país diferente, tudo muda. Tudo é diferente. Por quê? Porque o sistema é diferente, a burocracia é outra. Às vezes, a gente não compreende muito bem o idioma. Então, gente, não é fácil. Mas tudo é possível. A gente enfrenta situações como alugar um imóvel, tem quem compre um imóvel, a vida cotidiana, os costumes daqui, os lugares pitorescos que não têm as coisas. Tudo funciona em um modo diferente. Tudo é um aprendizado e uma nova experiência. Quando a gente chega aqui, o primeiro impacto é assim, é porque a gente sai da nossa zona de conforto e começa a ver a realidade. E a realidade não é aquilo que a gente sonha, ou que a gente imagina. Então, eu pensei sinceramente em voltar para o Brasil. Quando a minha irmã foi, eu tinha passagem junto com ela. E a minha vontade era retornar. Mas eu não podia fazer isso, porque eu tinha subido um compromisso com a minha sobrinha que estava vindo para cá para fazer o processo de cidadania dela. Então, ela largou tudo lá, comprou passagem, estava com a passagem comprada e ia vir para cá. E eu não podia deixar ela aqui sozinha, enfrentando tudo. E eu tinha prometido, né? Tinha subido um compromisso de ficar aqui com ela. Aliás, eu vim para ficar aqui. Enfim, e eu fiquei. E ainda bem que eu não desisti. Porque aí, logo em seguida, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a trabalhar. E aí, o processo foi fluindo. E as descobertas começaram a ficar interessantes. A prática do idioma. As oportunidades foram surgindo. E realmente, assim, eu me dei conta de que aquele choque inicial, a gente tem que se segurar para não cair na tentação de largar tudo e voltar atrás sem antes experimentar e realmente fazer as coisas acontecerem. Enfim, que bom que eu fiquei. E agora eu tenho um monte de coisas para contar para vocês e compartilhar. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Ah, e antes que eu me esqueça, para quem acompanha o meu canal há algum tempo, sabe que um dos projetos mais queridos é o das Oliveiras. E eu não poderia deixar de mencionar que, estando na Itália, quero aproveitar para aprender ainda mais sobre o cultivo, sobre os azeites, sobre a culinária e trazer mais conteúdo sobre elas para vocês. Afinal, o projeto Plantar Oliveiras começou quando estávamos aqui na Itália em 2019. Quem me acompanha sabe. Então, se você for como eu, que adora o novo projeto e ama a Itália, ou se tem o sonho de conhecê-la, se inscreva no canal e junte-se a mim nessa nova jornada. Vamos explorar a Itália juntos. Me conte suas experiências na Itália ou pelo mundo afora e vamos fazer deste canal um espaço de troca e inspiração. Va bene? Un abracio. Arrivederci. Tchau.